Será que realmente vale a pena comprar o Acer Nitro 5 em 2024? Com essa placa de vídeo e também com esse processador, essas peças que eu vou falar pra você aqui, elas literalmente definem se o computador é gamer ou se o notebook é gamer ou não, tá? E com essas peças aqui eu vou dizer pra você, será que realmente vale a pena? Pra você que não sabe, tem aí notebooks aí, como é que eu posso mencionar pra você? Com várias peças, essa que é a realidade, processador de 11ª geração, de 12ª, enfim. E isso é extremamente importante pra definir se o seu notebook é gamer, vai ser bom ou não, tá? E nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou falar que realmente vale a pena comprar o Acer Nitro 5 com essas configurações. Tem muita gente que compra um notebook muitas vezes errado e aí acaba se arrependendo. Por isso, eu vou te dar aqui as dicas corretas, a dica certa pra você não se arrepender, tá? Então eu vou falar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, porque eu já comprei esse notebook é gamer, hoje eu tenho um outro notebook, mas eu já comprei ele e posso falar com propriedade. Seja muito bem-vindo, eu sou o Claudio, o Claudio Pereira. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar pra você se realmente vale a pena comprar esse Acer Nitro 5 com essa configuração e eu vou dizer pra que ele é bom especificamente, porque tem alguns Nitros que para algumas atividades eles não dão conta. Agora, esse daqui, ele tem uma configuração interessante, eu vou falar pra você qual é, se realmente ele é bom ou não, se realmente vale muito a pena, beleza? Já aproveita e já deixa o like aí, eu vou falar dessa máquina pra você. Aqui tem alguns pontos, ele tem um ponto bom e tem um ponto ruim, eu vou falar pra você quais são os pontos, né? e dizer qual é a configuração. Primeiro, esse notebook, ele já vem já, diferentemente de outros notebooks e gamers, ele já vem com uma configuração extremamente diferente, diferenciada, porque essa configuração aqui desse Nitro, ele já vem com 16 GB de memória RAM, tá? E praticamente, como é que eu posso mencionar? De DDR5, ou seja, já é um outro nível, já é uma configuração diferente, já mais avançada, a memória RAM mais rápida, tá? E você pode expandir ele aí até 32 GB de memória RAM, ou seja, é realmente um note muito bom. Você pode colocar aí 32 GB de memória RAM e uma notícia boa, ou seja, você pode já editar aí, quem gosta de edição de vídeo, você pode utilizar o After Effects e também, dependendo de como for, você já pode até, de certo modo, fazer aí uma edição em 4K, usar como eu mencionei para você, usar o After Effects, enfim, tá? O processador ele tem, porque é um processador diferenciado, eu vou falar para você daqui a pouco que processador é esse, que processador monstruoso é esse, e aí você vai ter mais ou menos aí, mais ou menos não, você vai saber a noção exata sobre esse note aí, que, cara, é realmente fantástico, tá? E a gente vai falar com mais detalhes aí para você. Já aproveita e já deixa um like, esse é um canal de tecnologia, como eu já mencionei para você, aqui a gente fala sobre notebook e game, dentre outras coisas, tá? Mas vamos lá, você já sabe que ele vem com 16 GB de memória RAM, tem um ponto aqui que é delicado dele, eu vou mencionar para você, ele vem com uma tela de 15.6 polegadas, é uma tela IPS LED, a resolução aí de 1920x1080, é uma taxa de atualização de 144 Hz de frequência e 250 nits, 250 nits aí, tempo de resposta de 27 a 25, enfim, tá? É literalmente rápido esse note aí, é literalmente rápido, a tecnologia que vem nesse notebook é uma tecnologia muito boa e a tela também vai dar muito mais aí frequência, né? Tem mais frequência e, consequentemente, você vai ver aí a taxa de quadro dos jogos, não vai ficar travando, sabe? Não, vai ser uma outra pegada. Com 144 Hz aí de frequência, você vê que é uma outra pegada, além de ser uma tela aí de painel LED, tá? Cara, então é realmente fantástico, um brilho maravilhoso. Para quem está entrando no mundo dos gamers, é realmente fantástico, tá? Ele vem com dois alto-falantes, os alto-falantes aí da Acer não são aquelas coisas que, ó, que maravilha, como diz o Chapulhinho, que supimpa, mas dá para você ouvir aí uma música legal e tal, enfim, aqui eu aconselho a você, antes de mais nada, já aproveitar para não te iludir, tá? Você vai comprar esses notebooks aí, gamers, e aí você já se prepara para poder comprar um fone de ouvido, tá? Tem fone de ouvido barato aí, tem fone de ouvido da própria... Como é que eu posso mencionar para você? Tem fone de ouvido barato aí, bacana, tá? Tem fone de ouvido da JBL, fone de ouvido sem fio, já aproveita e já compra um, porque você vai precisar, geralmente, os fones de ouvido aí, né? É, geralmente você sempre, é, é interessante comprar aí um fone de ouvido sem fio, tá? É, é realmente, é interessante você comprar aí um fone de ouvido nessas condições. Como eu já mencionei, falei para você do que existe tela, que é uma tela muito boa, 144 Hz de frequência, que vai te ajudar demais. A questão dos alto-falantes não é um algo, assim, que é absurdo. Sobre a questão de capacidade desse Nitro, que eu vou falar, esse é o Nitro diferenciado, tá? Você já viu pela capacidade que ele vem com 16 GB de memória RAM. As versões anteriores aí desse Nitro 5, cara, ele vinha com 8 GB de memória RAM, ou seja, você tinha que comprar mais, praticamente, 32 GB de memória RAM. Aceita até 40 GB de memória RAM. Eu já coloquei no Nitro e funcionou muito bem e aconselho a você colocar aí os 32 GB, se quiser, sua conta em risco, aí já cabe a você. Pode colocar 40 GB de memória RAM, tá? Ele vem com SSD, que deixa muito mais rápido, NVMe, né? É, que... 12 GB de memória de SSD, que vai te ajudar bastante, tá? Dá pra você expandir, dá pra você colocar mais um SSD. Eu não colocaria aí, praticamente, um HD, mas eu colocaria SSD, que é melhor. Em relação ao webcam, você já sabe, aqui é um outro fator também que é interessante você já ficar ligado, já comprar notebook e esperar que ela tenha uma câmera boa. nem os notes aí da própria rival, Apple, dentre outras coisas, se é que a Apple é rival da Acer, mas não vai adiantar. É interessante você comprar uma Logitech C920, o que vai te ajudar. As webcams desses notes aqui não ficam muito legais, tá? Mas, segundo o próprio site aí do fabricante, no caso da Acer aí, diz que é um webcam considerável, com uma resolução interessante, tá? De 1220x720 e grava até 720p. Eu, particularmente, comprei ele, comprei ele e não gostei muito da webcam, mas aí fica a critério seu, tá? É uma resolução, assim, considerável, tá? Ele vem com Wi-Fi, né? Wi-Fi 6G, que já é uma tecnologia também interessante, vem com controle de privacidade, senha pra, no caso, a BIOS e HD, ou seja, pras pessoas não ficarem fuçando lá o seu HD, no caso, o seu SSD, e também, de certo modo, pra não mexer nas configurações de fábrica. Ele vem também com a questão aí de peso, né? Que é praticamente considerável, tá? É praticamente aí cerca de 2,1kg, e 110g, não é um notebook muito pesado, vem com a fonte de alimentação aí, né? externa de 135 watts, bivolts, isso é interessante, porque às vezes você vai utilizar um notch desse daqui, você sai pra poder viajar, tem alguns lugares que a energia não é só 110, é 220, isso é fundamental, isso pode mudar, ou, né, decidir aí se queimam ou não o seu notch. Então, a Acer realmente, ela caprichou aqui, tá? Vem com alguns aplicativos da Acer, Acer NitroSense, que é lá sobre a configuração e controle de ventoinhas, essas coisas assim, teclado, né? De retroiluminado também, ou seja, que ajuda demais pra caramba, principalmente aí pra quem vai utilizar o notch aí à noite, e também ele vem com a cor preta, tá? Agora, falando sobre a outra parte, que é a parte de placa de vídeo, né? E processador, ele vem com processador i7, de 13ª geração, tá? Praticamente com 10 núcleos aí, ou seja, é um notch muito bom, esse aqui é onde eu falo pra você que é a questão da diferença. Ele é um notch, já é um notebook pra fazer lives, tá? Ou seja, você precisa pra poder fazer lives, você precisa aí de um processador muito bom, ele vem com processador i7, 13ª geração, que vai te ajudar aí, vai fazer múltiplas tarefas. Os processadores i7, eles são ideais pra você fazer várias transmissões ao mesmo tempo, né? Utilizar aí o OBS, utilizar várias abas do Chrome, enfim, a coisa fica um tanto mais que é legal aí, quando você tem um processador muito bom, e não fica tão bacana assim, quando você tem aí, como é que eu posso mencionar pra você? Hum, hum, enfim, tá? É um notch realmente, realmente faz toda a diferença. Eu particularmente gosto muito, e ele vem aí praticamente com uma placa de vídeo 40, 50 de 6 GB de memória RAM, tem aí uma eficiência muito bacana, e que vai te ajudar aí no dia a dia com tecnologia do Ray Tracer, E vem também aí com muitas coisas bacanas, pra poder DLSS, Ultra, né? pra, de certo modo, aumentar aí, os seus FPS. Em resumo, na minha visão, acredito que realmente vale muito a pena comprar esse notebook, tá? Em especial pra você utilizar em edição de vídeo, pra aumentar a velocidade da edição de vídeo, e dentre outras situações, enfim, em resumo, é um notch muito bom, e realmente vale muito a pena, tá? Ele tá aí na faixa de 6, de, abaixo de 6K, se tivesse a possibilidade de pegar ele no valor de 5K, talvez seja interessante, tá? Pra você, mas, aí você tem que ficar de olho nas promoções. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e se você gosta de tecnologia de modo geral, é só clicar no próximo vídeo aí, e a gente se vê dentro de dois segundos. É isso, valeu, abraço.